Bom dia minha gente, estamos começando nesta manhã mais um programa Manhã Viva. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, sua semana que nós começamos, graças a Deus. Na Canção Nova, depois de um maravilhoso acampamento de oração, jovens de todas as partes do nosso país reunidos em Cachoeira Paulista, uma multidão de jovens, é lindo a gente acompanhar, a gente ver você que esteve, você que acompanhou de casa, pôde contemplar a ação e a maravilha de Deus neste acampamento PHN que a Canção Nova vivenciou nesses dias, nesse final de semana. E aqui em Belo Horizonte, onde acontece o programa Manhã Viva, nós também começamos com uma boa notícia, uma notícia bem interessante para todos os brasileiros. Um espaço aqui em Belo Horizonte, que é a região da Pampulha, o complexo da Pampulha, um conjunto moderno ali em volta da Lagoa da Pampulha, com a Igrejinha de São Francisco, com tantos monumentos que foram construídos na década de 40, ali quando Juscelino Kubitschek, que foi também presidente do Brasil, era governador de Minas, foi prefeito de Belo Horizonte, e com Oscar Niemeyer, aquele arquiteto que também construiu Brasília. Primeiro foi o projeto aqui de Belo Horizonte. Esse espaço, o conjunto moderno ali da Pampulha, foi reconhecido ontem pela Unesco como patrimônio da humanidade. Então os mineiros, o povo de Belo Horizonte, o Brasil em festa também por esse título, por esse reconhecimento desse espaço tão bonito, que inclusive é aqui pertinho da Canção Nova, aqui em Belo Horizonte. Então quem vem na Pampulha pode vir aqui conhecer a Canção Nova Minas, ou quem vem na Canção Nova também pode ir ali contemplar a beleza desse espaço. Ainda no programa de hoje a gente vai mostrar um pouquinho, né, do conjunto moderno da Pampulha, reconhecido pela Unesco como patrimônio da humanidade. No programa de hoje nós vamos conversar sobre nós mulheres. Aqui no Manhã Viva a gente já falou desse assunto algumas vezes, mas é sempre bom retomar, até porque nosso público, na sua maioria, são as mulheres. Então tem muita mulher nos acompanhando aí no Brasil, acredito, dona de casa, profissional, jovem. Tem muitas mulheres, mães que estão também aí cuidando do bebê, mas com a TV ligada no programa Manhã Viva. A gente vai conversar sobre as mulheres, sobre você, sua realidade, seja ela qual for. No programa de hoje tem uma mulher aqui na nossa culinária já, para nos ensinar a fazer uma receita. Hoje já está aí também na internet a foto do nosso bolo de churros. Gente, imagina, um churros já é gostoso, né? Já é aquele negócio bem atrativo. Imagine o bolo de churros. Então é um churros mais caprichado, né, maior. Então está aqui também. Ela já está conosco. A Amanda Freitas vai nos ensinar a fazer essa receita hoje. Você que está em casa pode participar também do programa. Manda para nós a sua pergunta, o seu comentário. Tem fotos aí no Facebook do Manhã Viva. Comenta essa foto que daqui a pouco eu vou estar dando uma olhadinha na sua participação. Também recebemos aqui no programa de hoje a Andrea Vitalino. Ela já está aqui. Ela é Master Coach. Também trabalha com as mulheres, orientando como conciliar aí a vida familiar, doméstica, a vida de mãe, também com a carreira profissional. Porque hoje nós estamos em tudo, né, Andrea? Bom dia, agradeço a oportunidade. Penso que vai ser uma manhã que deva acrescentar muito à natureza feminina. Maravilha! Então, mulheres, fiquem atentas aí às dicas que nós temos no programa de hoje, às direções para você saber viver bem em todas as dimensões da sua vida. E nós temos gente também artesanato. Já estou vindo para cá porque a gente começa daqui. Seja bem-vinda, Jordana. Obrigada. Bom dia, pessoal do estúdio. Bom dia, pessoal de casa. Hoje eu trouxe os sachês perfumados. Bom, o sachê, ele é antigo, não é uma novidade. A novidade que eu vou trazer para vocês é a embalagem. É a forma de customizar. É o personalizado que hoje tem tanto valor, que todo mundo gosta muito. E aqui está um cheiro maravilhoso, gente. Eu estou gripada, bem gripada. Esse final de semana eu fiquei ruim. De cama, sábado, não tenho de uma reagir, me cuidando também, me alimentando, tomando remedinho. Mas mesmo gripada, eu estou sentindo o aroma aqui, o cheiro perfumado desse sachê. Para a gente fazer esse sachê perfumado, nós vamos precisar do sagu. Está dando para ver direitinho? Essas bolinhas, o sagu, ele é comestível. Você consegue ele no supermercado. Ah, é? O pessoal já tentou fazer com sal grosso, com algodão, com fibra sintética. Não fica resistente. A mesma coisa. O que fica mais durável é o sagu. Sagu, então, é comestível. Comestível. Você consegue no supermercado, no mercado central, é super fácil achar. É tipo aquelas bolinhas que põe nos doces? Sim. Não, aquele é confete. Ah, tá. Esse daqui tem o sagu, é diferente. Mas você encontra... Então chama sagu. Sagu. É fácil encontrar. Bolinhas de sagu. É muito fácil de achar. Qual a quantidade que você colocou? Aqui nós estamos trabalhando com meio quilo de sagu. Nós estamos trabalhando com 10 ml de álcool de cereais. Não serve veículo, porque o veículo, ele tem o fixador. E eu não quero que o cheiro fixe aqui, eu quero que o cheiro exala. Então, sempre fazer com álcool de cereais. Nós vamos trabalhar com 10 ml. Álcool de cereais que você colocou. Quanto? 10 ml também? 10 ml. E esse outro? 10 ml de essência. Essência. A essência é o cheirinho. Vocês vão usar a essência que vocês quiserem. Eu só não gosto de essência muito fraquinha. E ele não vai responder também. Quais são as dicas que você dá de essência? Então, eu trabalho muito com mamãe bebê, porque eu faço muito esse aroma para lembrancinha de nascimento, coisa mais suave, delicada. Eu gosto de erva doce, que todo mundo gosta muito. Os frutais, pitanga, frutas vermelhas, todo mundo gosta muito. E nós vamos trabalhar com 10 ml de água. Então, eu tenho 10 ml de álcool de cereais, 10 ml de essência e 10 ml de água. E aí, o que nós vamos fazer? Misturar nesse meio quilo de sagu e deixar descansar. Essas bolinhas, elas vão hidratar com tudo isso. E elas vão ficar extremamente perfumadas. Esse processo, a gente vai misturar várias vezes. Vocês vão mexer e tampar. Passa ali duas, três horas, mexe de novo, tampa. Dentro de dois dias, a bolinha está totalmente seca. Pode pegar essa aqui que você vai ver que não tem nada. Está totalmente seca. E perfumada, tá? Então, a gente quer esse efeito sequinho. Eu não posso embalar ele estando molhado. E essa questão da cor? O corante, vocês podem usar o corante que vocês quiserem. Se a pessoa quiser, né? Corante líquido. Mas tenta diminuir um pouquinho. Não fazer muito forte. Esse aqui é com corante também é. É bem suave. Quanto mais delicado, mais bonito fica. Não fazer muito agressivo. Se você for embalar, não tem necessidade do corante. Pode usar ele branquinho mesmo. Mas lembra que ele vai crescer, ele vai encharcar. A gente vai fazer esse hoje embalado? Nós vamos montar todos. Olha que lindo desse. Esse aqui fica um charme. Que charme, gente. Mimoso demais, né? Para fazer essa florzinha, vocês vão cortar uma bolinha de tecido e vai casear ela normal. Igual uma costura que vocês fazem em casa, simples, ó. Só um caseadinho simples e nós vamos fechar a bolinha. Lembra que nós não vamos encher com ele molhado. Aqui a gente está enchendo porque não vai dar tempo de secar. Está em torno de dois a três dias de secagem tampado. Olha, bastante, né? É, tampado. Tampa quando você lembrava lá e mexe. Para ele absorver bem. Isso, ele vai encharcar, vai crescer e a bolinha vai ficar sequinha. Quando ela estiver sequinha, aqui nós vamos encher. Se você encher com ela molhada, vai passar para o tecido. O tecido vai mofar, vai ficar manchado, vai ficar feio. Mas aqui a gente vai encher só mesmo para demonstrar para o pessoal. Deixa a bolinha secar bem. Enche bem para dar um volume legal. Quando a bolinha estiver toda cheia, você termina o caseado bem fechadinho. Terminou o caseado bem fechadinho, a gente vem com a decoração. E é isso que faz a diferença no sachê, é a decoração. Eu já tive cliente que usou de porta-agulhas, porta-alfinetes e ele ainda exala no ambiente e fica cheiroso. E aqui pode aplicar aquelas florzinhas que compra pronta também, né? Pode, pode. Pode aplicar um fuchico, fica a gosto. Trouxe para vocês também o feltro, que é uma coisa maravilhosa. Ele também está preenchido com o sagu e fica muito perfumado. Eu uso ele muito para lembrancinha de nascimento. Você coloca na cômoda da sua casa, todas as pessoas que forem te visitar ganham um passarinho perfumado. E põe na gaveta, coloca no carro, ele enfeita e ele perfuma. Então fica muito bacana. Fez o passarinho de feltro ou um ursinho a seu gosto, nós vamos encher. Normal, igual a gente fez a florzinha. Encheu todo o passarinho com as bolinhas bem sequinhas, você vai continuar o ponto caseado. Fez o ponto caseado, o passarinho fica todo fechadinho e perfumado. Se isso for ser uma lembrancinha, embala, gente. Não deixa de embalar. Senão o aroma, ele vai exalar antes de o bebê nascer. Antes de você dar para a pessoa. Isso, embala para a gente conservar o nosso cheirinho. Quanto tempo que dura o aroma? Em torno de três meses na sombra. Se você deixar no sol, igual a gente que coloca no carro, ele exala muito mais rápido por causa do sol. Agora, qual que é a vantagem do sagu em relação aos demais aromatizadores que o pessoal faz? O sagu, ele é retornável. Se ele passar o cheirinho, acabou o cheirinho, e eu voltar para a vasilha e colocar mais álcool, mais essência e mais água, ele volta a cheirar. De novo. Então é uma vantagem. Que legal. Que eu vou estar sempre reaproveitando o meu aromatizador. Uma outra variação que eu trouxe para vocês aqui é o saquinho de organza. Antes a gente usava o filó. O filó, o tule, o tule é mais macio do que o filó. Assim era bem tradicional, né? O pessoal fazia bastante. E hoje já tem. Esse aqui é o tule. É o tule. É mais lindo também. É mais fininho. E hoje a gente já tem o saquinho de organza. Você compra o saquinho prontinho. Ele já vem com a cordinha de regular. E é baratinho esses saquinhos, né? Muito baratinho. Você compra o pacotinho de 10, de 50. Exato. E ele é muito vistoso porque ele tem um brilho. E ele cabe também uma quantidade legal, o que aí ele responde mais. Porque se você fizer um aromatizador muito pequeno, ele não responde tão bem. Então a gente faz ele com volume. Aqui tem em torno de 40, 50 gramas. Aí ele vai responder bem no perfume, no cheirinho. Que maravilha. E ele já vem com a cordinha. O que você pode fazer? Personalizar. Faz uma tagzinha com o nome da criança e uma oração ou uma mensagem de nascimento. E você já coloca a tag no aromatizador. A pessoa vai sair da sua casa com aroma e uma mensagem. Eu trouxe aqui pra vocês verem. Olha, gente. A jornada não é muito prática, né? Rapidinho ela já faz. Esse aqui já tá pronto. Olha que lindo. Eu trouxe uma de menina e eu trouxe uma de menino. Ó, que teteia. Maravilha. Já sai personalizado. Tá lindo, gente. Eu trouxe uma aqui. Olha que sonho. Com um terço. Com um tercinho. E com a oração por dentro. Ah, e a caixinha também personalizada de Nossa Senhora Aparecida. Olha que lindo. Olha que lindo mesmo. Trouxe uma com o divino. Olha que coisa mais linda. Porque aí você pode fazer essa variação pra batizado. Não só pra nascimento. Aniversário. Aniversário. E aí nós vamos personalizar de acordo com o tema, de acordo com a ocasião. E isso é uma lembrancinha muito em conta. E isso é o que vale a pena. Porque hoje, pra gente trabalhar só com esses ingredientes, ele rende bem. E fica um custo excelente. Aqui você também já trouxe um. Já trouxe pronto, personalizado do ateliê. Já com a Martinha do ateliê Jordana Carvalho. Então, gente, aí também fica o contato pra vocês. No Facebook também é a mesma coisa. Ateliê Jordana Carvalho. Pra quem quiser também entrar em contato, ver outras opções de trabalho que a Jordana também desenvolve. Mas principalmente esses dos aromatizadores. Dos aromatizadores, as caixas de MDF, os cursos de artesanato. Curso também, né? Curso também, pessoal. Aprender a fazer. E fazer pra família, fazer pra vender. Jordana, você tem filhos? Tenho, claro. Oito anos. Aí, a gente já pode começar, Andréia, aqui, falar um pouquinho desse tipo de trabalho que qualquer mulher pode desenvolver. A mãe tá em casa. Às vezes até, no caso da Jordana, é a profissão mesmo. Você se dedica exclusivamente. Quarta geração de artesãs. Aprendi com a minha mãe, que ela aprendeu com a mãe dela. Já tô passando pra minha filha. Ó, que lindo. Mas, às vezes, tem uma pessoa que tem outra profissão e também tem um tempo livre. Às vezes, só o meio período. Às vezes, no final de semana, gosta de artesanato, pode também desenvolver. É importante esse tipo de atividade também pra mulher, Andréia, assim, até pra se sentir mais feminina. E a habilidade dela, quando potencializada, olha que coisa linda. Quantas coisas bonitas. Tô aprendendo muito hoje com você, tá, Giovana? É muito bom. É fácil de aprender. Parabéns pelo seu talento. Obrigada. Ótimo. A gente vê, gente, realmente como opção aqui, esse artesanato, mas também como dica. Até mesmo pra quem quer ajudar a Canção Nova a evangelizar. Tem muita gente que diz, ah, eu, minha renda é muito, já tudo certinho. Às vezes, a pessoa, ela pode desenvolver um trabalho assim e também reverter pra evangelização ou uma parte disso, você doa. É uma opção também, uma dica pra quem quer ajudar a Canção Nova na evangelização. Inclusive, eu já quero deixar a dica também, um pedido, né, pra quem nos acompanha. Nós nos mantemos com a evangelização, com a doação de cada um pra manter a evangelização. Então, você que tá aí também no Facebook, a gente acabou de divulgar o contato da Jordana, a TLE, Jordana Carvalho, no Facebook. Mas também tem o site clube.cancionova.com, que é para as pessoas que querem, que podem também fazer uma doação pra nós. Você pode fazer uma doação online. Ali, clube.cancionova.com, tem a opção do cartão de crédito, você já fazer a sua doação ali com os números, igual a gente faz uma compra mesmo na internet. Ou imprimir o boleto também nesse mesmo site e levar em qualquer lugar, qualquer casa lotérica pra também tá fazendo a sua doação. Desde já, Deus lhe pague. A Canção Nova acontece e continua graças à generosidade de cada um que doa um pouquinho e vai se tornando esse muito que mantém toda essa obra de evangelização. Então, aqui a gente tem todas essas opções. No tulezinho, no saquinho. E a criatividade de cada um. Aí a forma como que vai embalar, que vai tá dando esse diferencial, né? Jordana mostrou aqui muitas opções pra nós. Graças a Deus. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui novamente. Alegria recebê-la. E você que tá em casa, Ateliê Jordana Carvalho, no Facebook. Como eu disse, no programa de hoje, nós ainda temos receita de bolo de churros. Que eu tô ali só de olho nele, gente. Deve ser maravilhoso, viu? A Amanda daqui a pouco vai nos ensinar a fazer também essa receita. E a Andréa Vitalino, que está aqui, pra falar conosco sobre as mulheres. Andréa, como conciliar a carreira profissional? A pessoa tem que desenvolver um trabalho, que tá ali igual a Jordana, por exemplo. Exclusivamente ela trabalha com artesanato, mas tem filho. E aí? Qual o tempo que ela precisa dedicar a ele? Qual o tempo que ela precisa dedicar ao trabalho? As duas coisas são importantes. Como que a mulher se divide diante disso? É, a mulher, ela tem muitas habilidades. E ela tem uma facilidade muito grande. Como o povo, né? Somos assim, temos várias formas de lidar com a nossa vida pessoal. E também com a nossa vida profissional. O que nós precisamos fazer, aprender, é gestar o nosso tempo. Então, e também hierarquizar os nossos papéis. Quais são os papéis da mulher hoje? Então existe, sim, um mundo de desafios aí. Chegamos, assim, ao mercado de trabalho. Temos as nossas habilidades e competências, quando planejadas, fortalecidas. E precisamos atuar como profissional. Então existe hoje uma cobrança muito grande, interior da mulher. Porque eu sou mãe e sou profissional. O que fazer? Então é só hierarquizar os papéis, colocando lá... Quanto mais atividade a mulher tiver, mais difícil vai ser de gerenciar ou não? Por exemplo, tem filho, tem o marido, tem a casa e tem também o trabalho. Ou a mulher que tem só a casa e o trabalho, não tem filho. Isso seria melhor ou não? Como que... A gente costuma, assim, levar a nossa cliente, nosso coachee, a pensar da seguinte forma. Quais são os seus papéis hoje? E aí a gente elenca e faz, coloca numa hierarquia. Ah, sou mãe, sou esposa, sou profissional. Primeira coisa que te faz feliz, você está, assim, entregando o seu melhor como mãe. Você tem se educado para educar. Então existe aí uma forma de conciliar, olhando para a nossa vida em vários fragmentos, né? Não focando apenas no profissional e delegando as nossas... O que a gente pode delegar e pedir ajuda também nós podemos fazer, mas a nossa maternidade, ela tem que ser olhada com muito carinho, com muita atenção, porque nós temos um papel importante de educadora nas vidas dos nossos filhos. Realmente, isso é uma prioridade, né, Priscila? Isso, sim. E é interessante que mais da metade das brasileiras, né, nós, nas mulheres brasileiras, metade, mas mais um pouquinho da metade, 51%, a pesquisa Ibope diz que são mães. Então, graças a Deus, a maioria das mulheres no Brasil são mães, mas só que mais da metade dessas mães sentem essa dificuldade de conciliar, de gerenciar ali o tempo. Daqui a pouco a Andréa vai conversar um pouquinho mais sobre isso conosco. A gente vai para um breve intervalo, rapidinho a gente volta. Agora sim, na nossa culinária, a Amanda Freitas vai fazer para nós essa receita de hoje, receita de um bolo de churros, gente. A gente vê aqui já um bolinho no formato de churros mesmo, um pequenininho aqui em cima, parece um churros, mas sendo um pouquinho maior, né, um pouquinho mais apetitoso. Então, a Amanda vai nos ensinar a fazer isso agora. A Amanda que trabalha com doces, já esteve aqui no Manhã Viva também. Pedacinho de doce, brigadeirinha, é assim o contato? Isso, pedacinho de doce, brigadeirinha, gourmet. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade do Iverônica de estar aqui, principalmente hoje falando desse tema tão importante que é o tema da mulher, né. Eu sou pedagoga de formação, mas a paixão pelos doces me fez assim, abandonar a carreira para poder me dedicar... Optar por outra carreira. Optar por outra carreira, que é uma renda bacana também, até para quem está em casa, é uma renda boa e dá para ficar um pouco mais próximo da família. Eu fiz essa opção por ficar próximo ao meu filho, que eu tenho um filho de 10 anos, e eu era muito cobrada sobre isso, né, viajava muito, então, assim, o trabalho me cobrava muito e o filho, e o marido, e a casa também exigiam muito. Hoje eu consigo estar mais próximo do filho, do marido, e dedicada a uma coisa que é uma paixão de infância, que são os doces. E o bolo de churros está muito na moda, e esse bolo agora está voltando a essa coisa retrô, vintage, da nossa época de infância. Os bolos mais desconstruídos, não tão montados, não tão charmosos e bonitos, então voltou essa coisa do bolo, bem assim, retrô e vintage. Parabéns pela iniciativa de você, porque foi muito bonita a inspiração dela, né, Andréa? Porque não foi só assim, pela renda, né? Você deu um significado maior de estar priorizando a sua família, de estar dando mais qualidade de tempo para o seu filho, para o seu marido, então, assim, eu acho que está bem dentro daquilo que nós estamos tentando refletir nesses programas. Uma forma de equilibrar o seu sistema familiar e também de ser feliz. Fazendo algo que gosta, né? Para ela, essa mudança, essa escolha, essa troca, né? Então, conversando um pouquinho ali com ela nos bastidores, realmente é a paixão pelo que faz. Ela tem paixão pelo que faz. Maravilha. Então foi bom para todo mundo. Quando a gente gosta, não tem sofrimento, né? Eu acho que se a gente faz com amor, a gente colhe isso depois, os frutos, ele vem com certeza. E acredito que naquele primeiro momento, quando foi para você decidir, você também ficou um pouco medrosa, insegura. Mas deu o passo. Porque às vezes quem está em casa nos acompanhando, às vezes tem até essa oportunidade, faz, tem algo que gosta de fazer, mas tem medo. Tem medo. Às vezes fica assim, nossa, mas se não der certo. Tem que se lançar também para ver, né? Tem que ter um pouco de coragem e eu sempre digo assim, se você faz com amor, o retorno, ele vem. Então, assim, e hoje eu tenho certeza que eu acho que a escolha foi a escolha certa, assim, de dedicar à família, fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama. E colocar Deus à frente, gente. Sim, entregar para ele. Deus à frente dos nossos projetos, dos nossos sonhos, quando a gente confia, quando a gente faz disso também, uma oração, a gente tem certeza que a gente não vai ser decepcionado. Porque nosso Senhor é fiel, independente das dificuldades e das infidelidades humanas, até mesmo nossas, né? Mas Ele é fiel sempre. Então, coloque Deus à frente aí do seu trabalho, da sua profissão, que as coisas com certeza vão dar mais certo. Então, acontecem, né? Eu peço muito para a Nossa Senhora e sempre direciono, porque eu acho que eu estou no caminho certo e as coisas acabam acontecendo. Então, é muito por aí, é rezar sempre, pedir a Deus que abra os caminhos, que no final dá certo, assim. Vamos para a receita? Vamos lá, passar os ingredientes aí do que a gente vai fazer. Duas formas de servir, viu, Verônica? A gente pode servir com doce de leite, na canela e no açúcar e pode servir ele só com a canela e com açúcar. Essas forminhas estão super na moda, que são as forminhas de silicone. Dá para enfeitar, dá para servir em aniversário, festa de criança, práticas. A panelinha também, que dá para a gente presenciar. Super charmosa essa panelinha, gente. E tem a forma de servir, aí pode ficar, usar a criatividade, usar e abusar. Então, hoje eu vou fazer uma receita prática, que são essas duas formas. Elas são bonitinhas, porque hoje tem muita gente morando sozinha. Tem muita gente que mora sozinha, às vezes só o casal. Então, para não comprar aquele bolo muito grande, está saindo muito essas formas menorzinhas. Às vezes não é todo mundo que gosta em casa, ou não pode, aí faz só para o filho, até um presentinho, né? Hoje em dia, eu acho que essas duas dinâmicas aqui da gente no Manhã Viva, o artesanato e a receita, são dois presentes maravilhosos, né? Porque a pessoa mesmo faz, então tem todo o significado também. Então, tem essa questão das formas, pode ser um presente muito bacana. Uma forma de renda, que hoje está se usando muito o bolo para café, esses bolos que a gente usa muito para vender. E tem as forminhas de silicone, que ficam mais charmosas, mais bonitinhas, dá para fazer para aniversário, festa de criança na escola, então tem se usado muito. Vamos para a receita, então? Vamos lá. Para essa receita, a gente vai usar três ovos, duas colheres de manteiga sem sal, duas colheres de frio de trigo, uma xícara, duas xícaras, perdão, duas xícaras de frio de trigo, uma xícara de açúcar, duas colheres de sopa de canela em pó. Se for usar a canela que eu uso, já é essa canela triturada que compra no mercado, aí você pode usar só uma colher rasa de sopa, porque ela é bem mais forte, bem mais concentrada. Entendi. Uma xícara de leite e uma colher rasa de sopa de fermento em pó ou pó royal. Vamos passar de novo os ingredientes, rapidinho, só para quem não anotou. Gente, estão três ovos. Três ovos. Duas colheres de manteiga sem sal. Duas xícaras de farinha de trigo. Duas xícaras de frio de trigo, uma xícara de açúcar. Uma colher de canela, se for canela em pó, aí é uma colher, né? Que é aquela canela que a gente compra no mercado, que já vem processada, que ela é bem mais forte. Se for a canela que a gente compra no supermercado, aquele portinho, aí você pode colocar até duas colheres rasa de sopa. Uma xícara de leite e uma colher de fermento em pó ou pó royal. O que eu gosto de fazer primeiro, Verônica, é bater os ovos. Por um minuto, para tirar aquele cheiro, aquele gostinho do ovo que ficar. Se tiver essência de baunilha em casa também, pode colocar um pouquinho de essência de baunilha, não tem problema. Eu não vou bater por um minuto, porque aqui o tempo é curto. Eu vou bater só um pouquinho. E a gente vai acrescentar a manteiga. Então, bateu os ovos. Bateu os ovos. Agora a gente coloca a manteiga também e dá mais uma batida. A manteiga, é bom deixar ela em temperatura ambiente. Aqui está até fria, ela esfriou um pouquinho. Para conseguir bater direitinho. Se não, fica muito duro, até para processar, para conseguir mexer. A gente bate mais um pouquinho com a manteiga. Super prática aí no liquidificador. Muito rapidinho. Muito rapidinho. Muito rapidinho, fácil de fazer, rende bastante. Vai tudo no liquidificador, então. Vai tudo no liquidificador. Agora o açúcar. Você vai batendo cada um aos pouquinhos? Sim, aos pouquinhos para ele incorporando e ficar aquela massa bem fofinha. Em casa com mais tempo, né? Lógico. Pedacinhos de doce. Brigadeiria. O contato da Amanda aí na internet, no Facebook também. Agora o leite. Primeiro sempre os molhados, né? Para depois vir para os secos. Agora a gente também coloca o leite. A farinha é por último? A farinha vem agora, depois a canela e depois o fermento. Bate mais um pouco. Acho que ficou um pouquinho de açúcar aqui no canto. Depois você dá mais de sal. Depois a gente dá mais de sal, gente. Vamos então batendo tudo no liquidificador. Bate a farinha. Eu gosto de dar uma mexida primeiro, na metade, para ela incorporar bastante. Gente, enquanto a Amanda vai batendo aqui, a gente vai acompanhando. Queria mandar um abraço para as pessoas que estão participando pelas redes sociais, pelo Facebook do Manhã Viva. A Rosário Thiago, ela diz, manda um alô para mim, por favor. Eu assisto todos os dias o Manhã Viva fazendo os afazeres de casa, realizando as tarefas domésticas e acompanhando. Ela está em Serrana, na Paraíba. Também o Mário Souza, estou acompanhando o programa com minha família. Paz e bem para todos. Também o José Félix Reis, acompanhando em Barueri, na loja Mãe da Divina Providência. Ele diz um abraço para toda a minha família em Alagoas. Ouro Branco está com saudade. Também o Robert Santana, aqui de Belo Horizonte, mandando um abraço para o nosso arcebispo, Dom Valmor. Ana Lúcia Fernandes, também perguntando onde que ela encontra a receita do sachê de sagu. A Jordana Carvalho vai disponibilizar no Facebook dela, então ateliê Jordana Carvalho aí no Facebook. Você vai ver no Facebook dela, da Jordana Carvalho, a receita do sagu que foi ensinada hoje aqui no programa. Tem também a Regiane Carvalho, excelente dicas, estou aqui ligadinha. Enquanto a gente espera que a Amanda terminar de bater o bolo, a gente vai acompanhar também o VT. E umas dicas que a nossa equipe preparou para nós sobre as mulheres que precisam conciliar todas essas realidades da vida, que são tantas coisas que a gente pode sim fazer bem, cada uma delas. Vamos acompanhar. Habilidades da Mulher Saber ouvir Toda mãe precisa aprender a ouvir seu filho e isso acontece desde quando ele é bebê, seja para identificar se o choro significa fome, sono ou vontade de ficar pertinho. E essa habilidade cai muito bem no trabalho, afinal, quando você lidera uma equipe, ouvir seus subordinados e entender o momento deles, torna você uma profissional mais firme nas decisões. Ter atitude inspiradora Quer que seu filho faça a coisa certa? Não adianta falar, você precisa dar exemplo. Crianças copiam os pais. No trabalho não é diferente. Os subordinados esperam que o chefe faça a coisa certa. Ou não se sentirão motivados por eles. E mães sabem bem disso. Delegar e gerenciar É muito lindo ver o filho começar a colocar a roupa e comer sozinho. Toda mãe sabe que precisa delegar as tarefas e conferir se elas estão sendo feitas da maneira certa. E não é isso o que a mulher faz quando está à frente de uma equipe? E as mães se aprimoram nisso todos os dias. Ser multitarefa A capacidade de fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo é muito bem-vinda no trabalho. Essa é a tônica da chamada mulher contemporânea, que fica elevada à décima potência quando se torna mãe. Olha que legal. Então, André, a gente viu através dessas dicas aí que a mulher que se torna mãe, ela consegue desenvolver mais habilidades e até profissionalmente o resultado seria melhor? É, na realidade é um treino, um treino diário. Os filhos nos ensinam muito, né? E realmente é tudo que a gente já havia falado um pouquinho no início, que é gestar essa capacidade. Primeiro eu tenho que ouvir na essência. É uma dica tão importante, tanto na nossa casa quanto no nosso trabalho. Depois ser uma mãe inspiradora, aquela que fala você vai conseguir, vai dar certo. Aposta aí se você quer jogar futebol, como é o caso do meu filho, vai lá, entrega o seu melhor, que você vai conseguir ser um jogador de futebol. Isso também na equipe. Equipe de vendas, equipe de líder, você tem que ficar motivando e inspirando a tua equipe que ela vai conseguir, que ela vai ter sucesso. E aí, multitarefas, nós somos mesmo, né? O homem já não tem essa habilidade, não tem outras, mas a habilidade de fazer tantas coisas ao mesmo tempo... É, é da mulher, exatamente. Meu marido, calma, fala uma coisa de cada vez, senão eu não consigo. Então, é a nossa habilidade, é um dom de Deus na nossa vida, conciliar tantos papéis. É verdade. Mas linda a gente ver, então, que o ser mãe, né? O jeito que a gente desenvolve ali os nossos dois com a criança vai também favorecer, contribuir, potencializar o nosso trabalho, a nossa desenvoltura ali no ambiente profissional. E aqui, nosso bolo, a massa tá pronta, já bateu. Inclusive, ó, gente, é legal a gente ver que, por causa da canela, dá essa corzinha, né, Amanda? Dessa corzinha. É, escura, né? Seu filho deve gostar demais. Adora, ama. Ele é, como eu disse, ele é meu degustador oficial. Ele adora. Então, a gente coloca nas formas. Eu vou colocar um pouquinho nessa forma aqui, Verônica. E ele vai crescer, Amanda? Cresce, cresce. Porque aqui a gente vê que você colocou menos na metade, né? Não, ele cresce. Eu tô fazendo aqui só até pra mostrar. Ele fica... Na forma menor, ele fica desse tamanho aqui. Aqui? Olha. Isso, na maiorzinha. Então, é até interessante falar pra quem tá em casa, não encher tanto a forma. Não, não encher tanto a forma, porque ele vai crescer. Ele cresce. E eu vou colocar um pouquinho nessa forminha de silicone, e até pro pessoal de casa ver a quantidade, porque ele cresce bem. É, esse aqui você tá enchendo é esse que tá aqui em cima do bolo, né? Esse menorzinho. Maravilha. Então, a gente coloca na forminha, mas a gente sempre deixa um espacinho, porque ele cresce. Então, mais ou menos na metade da forminha. É, faltando um dedo só, pra ele ficar daquele tamanho. Se a gente encher essa daqui, ó, vou fazer uma também, a gente pode usar um furador depois pra poder rechear. Ah, entendi. Mesma coisa, deixa um pouco, porque ele vai crescer. Aí a gente termina de completar as duas. Se quiser fazer só nas forminhas pequenas também, tranquilo, viu, Verônica? Joia! Se quiser fazer só nessa aqui, ou numa forma grande, que a pessoa tenha em casa. Legal que aqui você aproveitou a mesma receita, a mesma medida, pra fazer vários tipos, né? A gente vai... Essa forminha de silicone, então, pode ir ao fundo. Pode ir ao fundo. Pra quem não tá acostumado, a gente pode comprar. Pode pegar um tabuleiro normal que a gente tem em casa, só pra apoiá-las, né? Não tem perigo de derretente. Não, não vai. Ela é própria pra culinária, ela é própria pra confeitaria. E esse furador é furador pra cupcake, pra gente furar essa daqui. Pra colocar o recheio. Pra colocar o recheio. E aqui, no caso, é dos churros, né? Então, vai ter um docinho de leite com a canela. Muito bom, gente. A Amanda vai levar no forno. Quanto tempo que fica no forno? Essas forminhas, como são menores, é bom a gente acompanhar mais uns 20 minutos, meia hora, no máximo. Ah, então, acho que ainda vai dar tempo pra gente ver ele assadinho no programa de hoje. Então, Amanda... Vai colocar tudo? Vou. Vamos colocar tudo, então? A gente já vê os pequenininhos também. A gente já vê. No próximo bloco, acho que vai dar tempo. A gente tem que dizer que sim. A gente pode até recheiar um. Pessoal de casa. Maravilha, ó. Como as formas são menores, dá pra ir todas de uma vez só. Então, ao forno, a gente vai esperar o bolo ficar pronto. Essa receita de hoje, bolo de churro, gente, aqui, manhã viva pra você. E o contato da Amanda, mais uma vez, no Facebook, pedacinhos doces. Doce, brigadeirinha, gumi. E o meu WhatsApp, que é o 8544-0229, que é o contato mais fácil de me achar. 31-DDD-84... 8544-0229. Ótimo. Então, tá aí também o contato da Amanda Freitas. Daqui a pouco a gente volta conversando mais com a Andréia sobre as mulheres e as diversas tarefas que nós desenvolvemos na nossa vida. Até já, gente. Estamos de volta, manhã viva. Começando mais uma semana, nessa segunda-feira, hoje falando sobre as mulheres. Gente, tem uma dica aqui especial pra você que nos acompanha. Você que já é acostumado a adquirir produtos de evangelização da Canção Nova. Tem lançamento, mas você que ainda não adquire, então, de dica pra você, conteúdo de evangelização chegando até a sua casa, pra você presentear quem você ama. E também pra você abastecer a sua fé, renovando as forças também, através de livro, de CD, de DVD, camiseta. São muitos os produtos de evangelização. Especialmente, a gente quer mostrar agora esse livro que é lançamento da Loja Canção Nova. Prometo, te prometo ser fiel na saúde e na doença. É o testemunho desse casal, Renata e Marcos, da comunidade Canção Nova. Carinhosamente, nós chamamos de Renatinha e Marabá, os dois, porque o Marcos é lá do Pará, da região lá da cidade de Marabá. Então, Renatinha e Marabá, Renata e o Marcos, contando a experiência que eles viveram de enfrentar um câncer. A Renata teve câncer de mama e superar também esse câncer. Então, a experiência do amor que vem do próprio amor que é Deus. Então, os dois contam o testemunho deles neste livro, de como que eles enfrentaram essa batalha, essa dificuldade e venceram juntos, né? Na alegria ou na dor, unidos no amor, no amor de Deus. Dica pra você dos produtos de evangelização da Canção Nova. Pode adquirir pela loja virtual, loja.cancionova.com, qualquer parte do Brasil. Também nossos irmãos do exterior, Portugal, sempre nos acompanhando. Um abraço para os portugueses que estão sempre sintonizados no programa Amanha Viva e que também têm acesso aos produtos de evangelização aí na Europa. Nós também temos, graças a Deus, missionários e toda a ação evangelizadora em diversas partes aí desse continente. Inclusive, muita gente está indo para a Jornada Mundial da Juventude, né? Já estão embarcando aí os brasileiros. Muitos já viajaram, outros estão viajando de hoje para amanhã. Muitas caravanas, graças a Deus, muitos jovens para se encontrar com o Papa nessa festa tão linda da juventude que se reúne. Também, gente, a revista Canção Nova desse mês de julho. Essa capa maravilhosa aqui que é uma família também da comunidade Canção Nova. O Melandro, a Simone e as duas meninas, a Suzana e a outra menor. E aqui a gente vê a Simone no centro da revista também como essa mulher, né? Que desenvolve o papel de esposa, de mãe, daquilo que a gente está falando hoje. Mas também de profissional, que também tem suas atividades de trabalho, que precisa conciliar tudo isso, Andréia. A gente está falando sobre esse assunto tão importante. Dois exemplos, né? A Renata, que viveu toda essa dificuldade e superou, graças a Deus. E também essa outra realidade que é a Simone, como tantas mães no Brasil que trabalham, que é o assunto de hoje. Que estudam às vezes... Para a vida da mulher, né? A mulher contemporânea. Então, tem algumas situações que nós podemos delegar, como foi mostrado no VT. Nós podemos delegar para os nossos filhos, para os nossos maridos. Mas, em especial, nós temos que resgatar nossa essência feminina. O que a gente tem visto aí fora é que as mulheres, elas estão se masculinizando por conta do profissional. Então, nós podemos fazer um bolo, nós podemos sim criar um hábito de artesanato, no momento de criatividade, hobbies. Isso faz parte da nossa vida. Então, nós temos que resgatar a nossa essência feminina. É possível entregar no profissional, é possível ser uma boa mãe, uma boa esposa, não se desconectando da essência da mulher. É. Maravilha. Gente, eu quero também aqui fazer um agradecimento para a loja Maison Ayala, que cedeu essa roupa que eu estou usando hoje, né? Tem várias lojas, graças a Deus, que também é uma forma de nos ajudar. São parceiros aqui na evangelização, que nos ajudam dessa forma, cedendo essas peças que eu uso aqui para realizar o programa. Então, hoje eu estou usando uma roupa da loja Maison Ayala, quem é de Belo Horizonte, região, que vem a BH. Maison Ayala, você que quer uma roupa mais sofisticada, uma roupa mais bonita, eles têm essas peças, né? Esse estilo mais glamouroso. Inclusive, tem roupas de festa também, queria mostrar aqui já nesse catálogo da loja Maison Ayala, vestida aqui de festa, para você que quer também adquirir umas peças assim, mais chiques, né? Vestidos longos, com brilho, e também roupas mais básicas, como essa que eu estou usando. Maison Ayala é o endereço também, pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, tem a página deles aí, com essas peças também para você. E as semijóias que eu uso da Laverse, esse anel, que eu já mostrei aqui no Manhã Vila, faço questão de mostrar de novo, tem uma cruzinha no meio, e a oração do Pai Nosso em volta desse anel, gente. Então, é um produto também, é uma joia, uma semijóia, né? Que você usa, mas que você também mostra a sua fé através dessas peças que você adquire. Então, aqui o Pai Nosso nesse anel, e também um tercinho aqui no meu braço, como pulseira, um tercinho também, fica de peça para você. Laverse está à disposição para quem quiser revender semijóias em qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato e revender também essas peças. Laversa.com é o endereço aí na internet, no Facebook. E esse mês de julho é um mês de férias, inclusive as mulheres, às vezes, das férias das crianças, da escola, acaba também tirando uns dias de recesso para dar mais qualidade de tempo, aproveitar ali o feeling em casa. A gente vai agora acompanhar uma dica, uma opção, lá em São Paulo, para quem também está de férias, para conhecer um lugar de fé, que seja também um turismo religioso, uma devoção, especialmente dos nordestinos, que é do Padre Cícero e do Frei Damião. O Frei Damião eu conheci quando eu era bem pequenininha, e ele realmente é essa referência de santidade, esse grande evangelizador, que especialmente no sertão nordestino, ele desenvolveu um trabalho missionário de evangelização maravilhoso. A gente vai acompanhar agora essa reportagem lá de São Paulo, como dica para você que está de férias e pode fazer um turismo religioso. É impossível falar do Nordeste sem falar de fé e religiosidade. Por isso é que dentro do Centro de Tradições Nordestinas, você vai encontrar essa linda capela em honra à Imaculada Conceição. Aqui você pode participar da Santa Missa, batizados e casamentos. Por isso você é o nosso convidado a vir aqui no Centro de Tradições Nordestinas e conhecer essa linda capela. O Bispo, o Dom Sérgio, me nomeou, em nome da arquidiocese, me nomeou capelão desta comunidade para tocar, sobretudo, o processo de Frei Damião e Padre Cícero. Isso é todo um processo canônico e nós estamos aqui organizando tudo, vendo a questão de milagres, disso tudo, e mandar para Roma. Já temos um postulador, é aquele que cuida de todos os processos, entregamos, eles levam e vão vendo isso para apressar aí, quem sabe, a sua canonização. Eu sou o Valdeir Santos, eu sou teólogo e filósofo, sou secretário deste memorial, que é o Memorial Frei Damião e Padre Cícero, Igreja Imaculada Conceição do CTN, do Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo. Eu desenvolvo aqui um trabalho de secretariado e também de pastoral, animando o povo de Deus, animando as celebrações, dando os cursos de batismos que antes não tinham e fazendo as visitas às comunidades e promovendo a agenda desta comunidade local. Então aqui você vem passear, você vem comer, você vem brincar com as crianças e vem rezar, que é o principal. Então a gente está reestruturando agora a nossa igreja, uma vez que ela agora, ela é católica, apostólica romana, um acordo assinado pela Arquidiocese de São Paulo, com a Irmandade Imaculada Conceição, que é a mantenedora desta igreja. Então nós temos a bênção do Dom Sérgio de Deus, que é o bispo da região santana desta Arquidiocese. Então para nós é uma alegria. Então a gente está fazendo todo sábado as missas ao meio-dia, o primeiro sábado é a devoção ao coração de Jesus, o segundo sábado é a missa sertaneja, o terceiro sábado é a missa ao Padre Cício e o quarto é ao Frei Damião. E no domingo, missa às 11 horas, com batizados, à tarde o terço pela beatificação dos dois missionários, e às 5 horas a missa com a bênção da cura. Então é somente inovações nesta igreja pelo povo de Deus. Então venha, visite o santuário, essa igreja Imaculada Conceição, com o memorial do Padre Cícero e do Frei Damião. Então está aí uma opção para você que está em São Paulo, que tem uns dias aí de férias, inclusive as mulheres podem levar os filhos, e ir com o marido também visitar esse espaço. Andréia, como priorizar? Quais são as prioridades que a mulher pode elencar? Você falou muito disso, né? De a gente poder ter essa ordem, essa hierarquia do que fazer para não bagunçar. Então como priorizar? Quais seriam os principais critérios da vida da mulher que precisa dividir em tantas coisas? Eu penso que, olhando a roda da nossa vida, nós temos vários fragmentos nela. Então nós precisamos priorizar, gerar um equilíbrio nessa roda, mas lógico, priorizar a educação dos nossos filhos, priorizar um ser esposa, estar mais perto do lar. Nós podemos ser realizadas profissionalmente, porque isso nos cabe também. Mas não esquecer o nosso papel principal, que é o papel de mãe, de educadora. Esse papel ali não pode ser terceirizado. Ah, então a nossa realização profissional, ela pode ser uma consequência da prioridade que precisa ser a família. Sim. A gente pode classificar assim. Na realidade, não existe um eu pessoal, um eu profissional. Existe um eu. Uma pessoa. Exatamente. Então se você gerar um equilíbrio no seu sistema familiar, consequentemente o seu profissional vai ser um reflexo daquilo que você vive em casa. Então o que nós, profissionais, coaches, proporcionamos aos nossos clientes, coaches, né? Tenho atendido muitas empresárias que façam esse alinhamento, que busquem aquilo que te faz feliz, aquilo que realmente faz sentido para você viver. Como é que eu vou me dedicar 12 horas do meu dia ao meu lado profissional e esquecer daquele que está lá na minha casa, precisando do meu abraço, do meu carinho, do meu aconchego, do meu exemplo. Porque ser educadora é educar com exemplo. A própria presença, né, André? Exatamente. Faz a diferença. Não é o que eu falo, é o que eu faço. E isso também no mundo empresarial. Então está muito ligado. É você gerenciar uma equipe, não é com suas palavras, e sim com as suas atitudes, com aquilo que você deixa ali para cada um da sua equipe. Você que atende, né, essas mulheres, acho que atende empresas, mas também atende pessoalmente a realidade de cada cliente. Você costuma receber esse tipo de demanda de mulheres que querem conciliar a vida nessas tantas atividades? É, nesse momento eu tenho atendido muitas mulheres executivas, empresárias com essa dificuldade. E também conversando nos bastidores, as mulheres têm adoecido. Têm adoecido, têm tido depressão, têm tido infarto. Então era difícil você saber de uma mulher que infartou. Hoje ela tem se tornado mais comum. Por quê? Porque existe uma sobrecarga na vida da mulher. Então eu tenho atendido muitas mulheres, empresárias, que no final do processo do coach, já experimentam uma vida saudável, feliz, realizada como profissional, como mãe, como esposa. E tem um livro que a Andréia lançou também, recente. Isso. Entra também nessa dinâmica, nessas questões? Esse livro, ele, na realidade... Como que chama o livro? Estratégia de Alto Impacto. Ele é um trabalho em conjunto com 30 treinadores de todo o Brasil. E aí cada um conta a sua história no mundo corporativo, o que vem realizando e os queijos de sucesso. Vale a pena? Deixo como dica para aqueles que quiserem saber mais. Pela internet dá para conhecer, adquirir? Sim, no meu site mesmo, andréiafitaliano.com.br. Tem lá sobre estratégia de alto impacto para você realizar em sua vida. São ferramentas simples do dia a dia, que te levam a um equilíbrio emocional e uma vida feliz. Maravilha. E sem esquecer, gente, também da importância da necessidade da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus, que também vai equilibrar tudo isso, todas essas realidades. Então, a importância da oração, principalmente as mulheres, né? Que são esses pilares em casa para a formação do filho, para a relação conjugal, para a realidade profissional. De também fortalecer a sua fé, de você aproximar cada vez mais de Deus. Ter a Virgem Maria como esse modelo de mãe, de esposa, de missionária que ela foi, né? Então, nós mulheres precisamos também nos fortalecer cada vez mais nessa vida espiritual. Quero mandar aqui um abraço para as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook do Manhã Viva. Fabrício Ramos, em Porto de Galinhas, é seminarista e falou que está de férias, curtindo aqui o programa também, lá em Pernambuco. Luciane Cristine, acompanhando em Mogi das Cruzes, São Paulo. Diz que a gente está fazendo sempre assuntos interessantes, que ela gosta muito. A Jordana é muito simpática, gostou demais do programa de hoje. Parabéns, foi falando de cada um de vocês que estão aqui, essas mulheres maravilhosas. A Viviane Leite também. Eu e minha filha de 9 anos estamos anotando a receita do bolo de churros para a gente fazer juntas. Olha que legal. Oportunidade também ali de estar convivendo em casa, realizando esse tipo de atividade. Simone Rodrigues também, ela quer a receita, viu? Depois no Facebook, então, pedacinhos de doce, brigadeirinha. A página da Amanda no Facebook, você vai ver a receita. E a da Jordana também tem gente perguntando, cadê a receita do sachê? Calma, gente, quando acabar o programa, a Ateliê Jordana Carvalho, ela vai disponibilizar também o Sagu ali, perfumado no Facebook. A Marília Zago participando, quer saber o nome da empresa, já falei, né? Pedacinho de doce, brigadeirinha, da Amanda Freitas. A Adriana também acompanhando o programa. Um alô pra você, em Lagoa de Prata, Minas Gerais. Ela pedindo pra mandar um beijo pras suas filhas, um beijo, Deus abençoe vocês. Também Maria de Fátima, perguntando a receita, perguntando das duas receitas, artesanato culinário, daqui a pouco na página de cada uma. Da Jordana e da Amanda, a gente vai disponibilizar. Graça também, pedindo, anotando. A Valdênia, Valbenia Carvalho também, que é a receita. Muita gente esperando, então, essa receita e perguntando se pode fazer a receita sem canela, Amanda. É possível? Pode. Tem muitos alérgicos à canela, né? E tem aqueles que não gostam da canela. Pode fazer com baunilha. No lugar da canela, pode colocar a essência de baunilha. E depois o resto é igual. Adapta, né? Adapta. E tem uma pergunta também pra você, Jordana. A Rosa Nunes, ela diz, onde encontrar esses aromatizadores? Como que eu compro esses materiais? É fácil de achar? Fácil de achar. Aqui em BH Mercado Central, várias lojas. Loja de essência pela internet também. Álcool de cereais, sagu e a essência a seu gosto. Maravilha. Muito obrigada, Jordana, mais uma vez. Obrigada, André. Obrigada a você. E eu só queria deixar uma frase, um provérbio. Você falou da espiritualidade, a mulher sabe edifica a sua casa. Sou serva do meu grupo de oração, cuido muito da minha parte espiritual também. Eu acho que ela é a base de sustentação de todos os outros papéis da mulher. Maravilha. A mulher é sábia, edifica a sua casa. Palavras de Deus estão aí também pra fechar essa participação, essa fala da André conosco. O bolo tá pronto? A gente consegue só mostrar aqui, então, o ponto que ele tá, gente. Estamos acabando o nosso programa. Deus abençoe você. Amanhã a gente volta e você fica aqui com as imagens do bolo, que realmente cresce muito. Cresce muito. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.